Bem-vindos, começa agora o Informativo Defesa News. O Ministério da Defesa homenageou as servidoras civis e militares em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento foi realizado no Salão Nobre do Ministério da Defesa, com a participação restrita devido às medidas de combate à Covid-19. A fonte é de defesa em foco.com.br. A Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, juntamente com dez empresas filiadas, estarão representando o Brasil no Evento Internacional de Segurança Interna e Defesa Civil no Catar, que será realizada entre os dias 15 a 17 de março, no Centro de Convenções e Exposições de Doha. Informações a bindi.org.br. E a empresa gerencial de projetos navais, a Engeprom, vinculada à Marinha do Brasil, disponibiliza vagas para diferentes níveis de escolaridades. As inscrições começam nesta sexta-feira, dia 12 de março, e os salários variam entre R$ 1.115 a R$ 9.900. Para maiores informações, defesaemfoco.com.br. A Altec do Brasil e a israelense Rafael assinam o Memorando de Entendimento sobre Soluções de Blindagem. As duas empresas irão cooperar em oportunidades e projetos de negócios para o Ministério da Defesa Brasileiro e Forças Auxiliares. Maiores informações, portalbidis.com.br. E a China no topo da inteligência artificial. O plano é que em cinco anos avance em tecnologia que auxilie na segurança nacional e no desenvolvimento geral do país, incluindo inteligência artificial, biotecnologia e computação quântica. Para maiores informações, defesaemfoco.com.br. Estamos nas redes sociais como Defesa News Oficial. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua audiência e te espero no próximo Informativo Defesa News. Até lá! Legenda Adriana Zanotto